... ao longo do braço, até as mãos. Escreva aqui no meu canal, ouveu o Ricardo Bebezão Adulto. Escreva no meu canal, ative o sininho. Olha o médico fazendo. É ir de disco. O que é que leva a ela aparecer? Então, o grande causador, o principal fator de risco é genético. Então, 60 a 70% dos casos de hérnia de disco sintomática, o paciente tem uma história na família de hérnia. E tanto a presença da hérnia, quanto o número de discos afetados, quanto até a gravidade da doença, tem ocorrência principalmente genética. Mas tem também fatores que a gente diz como ambientais, e que são potencialmente modificáveis, como a obesidade, tabagismo, esforço físico repetitivo. E outra questão é a própria idade. Ao longo da vida, a própria irrigação da parte óssea, que tem contato com o disco, ela diminui. E isso também gera um certo desgaste. Importante entender que ter hérnia de disco, ou desgaste do disco, ou o que chama também como alterações degenerativas discais, é normais na vida. Todo mundo vai ter um pouco mais ou um pouco menos. Algumas pessoas podem desenvolver sintomas. O negro. O negro. O negro. O negro. Agora, quando... Eu acho interessante, porque quando a gente foi pesquisar essa pauta, para trazer aqui, inclusive, mais um pedido de vocês aqui no Mulher Demais, né? A gente está sempre de olho no que vocês pedem, no que vocês querem saber. Eu imaginei que a gente fosse buscar, por exemplo, um ortopedista. Por que que o neurocirurgião também é um especialista quando o assunto é hérnia de disco? Então, isso é uma pergunta comum, né? O neurocirurgião, ele atua nas doenças que afetam, seja o cérebro, os nervos, e com isso envolve a coluna, e nervos periféricos, né? Como a síndrome do túnel do carpo. Então, isso faz parte da formação geral do neurocirurgião. Então, todo neurocirurgião, ele tem uma formação básica em cirurgia da coluna. Como o ortopedista, por exemplo, ao longo da sua formação, ele tem um contato com o tratamento de doenças da coluna, mas apenas aqueles que se especializam em coluna, né? Os ortopedistas especializados em coluna operam coluna. O neurocirurgião, todo neurocirurgião tem uma formação em cirurgia de coluna. E, logicamente, ao longo da carreira, alguns vão se especializar mais por uma área ou outra, né? Entendi. Agora, doutor, o senhor falou que, em alguns casos, a pessoa tem a hernia de disco, mas não desenvolve nenhum sintoma. Como é que é feito esse exame para saber se a pessoa precisa ter um cuidado mais frequente, mais próximo, inclusive, com relação à genética? Poxa, meu pai já tem? Algum parente da família tem? E aí, como é que a pessoa vai saber se já não desenvolve sintoma, mas precisa fazer esse tratamento? Como é que é esse exame? O que é importante, assim, como foi descoberto isso, né? Tem estudos que foram feitos com gêmeos, por exemplo, e que observaram pessoas assintomáticas, até 80% pode ter alteração no disco e não sabe que tem. E quando pegam pessoas com sintomas de dor no bar, por exemplo, você vai ver essa porcentagem e vai ser muito semelhante. Mãe, olha a mãe, tá? Oi? O que é que tem uma vitória de banana? Que é o tempo, está passando ali. A pessoa que sente dor na costa de ETA... O que vai fazer? Escuta! A pessoa que sente dor na costa de ETA é de disco. Fica assim, tricado, só essa pessoa. Ele falando que não pode levar muito peso na costa, não. Vamos fazer assim. Ele mordei a costa em um canto. Dor na costa direto, se não passa, é de disco. Tendo cuidado, tem que tirar o pé na costa. Ele tá falando. Então, a senhora não marca esse experimento por mais do que um mês a um mês e meio. Ou se tem radiação para as pernas. Então, aí sim, vale a pena procurar um médico especialista para fazer uma investigação. Perfeito. Já tô aqui com o WhatsApp do Mulher de Mais Aberto para trazer algumas questões de vocês. O Clóvis do Rangel, obrigada pela sua participação, Clóvis. Ele quer saber se é a diferença entre uma dor comum na coluna e a dor, de fato, da hérnia de disco, doutor. Até para que a pessoa possa ter um pouquinho mais voo direto ao diagnóstico, então. Sim, com certeza. Obrigado pela pergunta. É importante não confundir a dor nas costas como sinônimo de hérnia de disco, tá? Dor lombar é um dos sintomas mais frequentes que existe, junto com a cefaleia, por exemplo. E quem tem dor lombar, na maioria das vezes, está associado a uma má postura, às vezes um esforço para o qual não está preparado, ou esforços repetitivos. Então, muitas vezes a dor lombar é mais muscular do que propriamente articular. E muitas vezes o tratamento não requer exatamente um diagnóstico de imagem, tá? Então, direcionando para essa pergunta dele, ou seja, quando procurar e pensar no risco de uma hérnia de disco? Então, se a dor lombar é persistente, não está indo embora, e principalmente se começa a fisgar, no caso da lombar, para a região do glúteo e irradiar como choques, formigamentos, dormências na perna, ou se for na cervical, ela começar a fisgar ou irradiar para os braços, aí isso aí sim merece uma investigação. E merece e precisa, porque embora a história natural da doença, né? A história natural é o quê, né? Ou seja, toda doença tem uma previsão, assim, de evolução na maioria dos casos. Então, a história natural da hérnia de disco é muito favorável, tá? A maioria dos pacientes, dentro de um mês, um mês e meio, dois meses, vai ter uma melhora considerável da dor. Mas você pode ter até 30% que, após um ano, ainda está tendo alguma queixa associada. Aquela pessoa que está com a câmera, a câmera aqui, nem o elétron, tá bom? Mas para um canto, para um canto, saiu. Mas se está uma dor que não está passando, com os tratamentos mais bons, tem que procurar um médico para fazer a investigação. Dá? Dá, né? Muito bem, a gente vai falar, inclusive, sobre esse assunto, além do diagnóstico que já falamos. Então, pessoal, se inscreve no meu canal, ative o seu vídeo no canal, que eu estou assistindo o meu médico, né? Tem muitas perguntas aqui no WhatsApp, doutor. Então, já no próximo bloco, a gente vai atender, ou pelo menos tentar atender todo mundo. Até daqui a pouquinho, então. A gente volta já já com o quadro da sua saúde. E ainda falando de saúde, esse recado aí é para você, que está sofrendo com a falta de dentes, ponte móvel. Vamos falar da oral sim. Implantes, a número de implantes no Brasil. Especializada em implantes dentários, que tem uma estrutura completa, que conta com centro cirúrgico e laboratório interno. Até só. Hoje, agora, já. Sorria já. A oral sim implantes vai devolver o sorriso e a mastigação que você merece. Ligue 4062-8122 e realize o seu implante dentário. Sorria já. Sem dentadura, sem ponte móvel. Ligue 4062-8122. Oral sim. Sua referência em implantes dentários. Sorria já com a oral sim. Deixa eu ver quem está com a gente no Arroba Correio TV. Hoje eu vi que tem muita gente conosco lá no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho, inclusive, vou trazer as perguntas de vocês no quadro social. Hoje, vamos interagir também pelo Instagram. A Leila Pinhão, que look lindo que você está hoje. Daqui a pouquinho, vai fazer ainda mais sentido, viu, Leila? Você vai ver aqui no Mulher Demais. O tema no Sua Saúde, a gente tem importância. Parabéns à Mulher Demais. Ela deseja o início de semana com muitas bênçãos para nós, viu, Leila? Um cheiro para tu. Graça boneca também com a gente. Desejando uma segunda-feira de muita paz, uma semana abençoada. Um beijo, obrigada pelo elogio. Celeste Help também com a gente. Você está muito linda com esse look maravilhoso. Muito obrigada. Estou me sentindo bem bonita hoje também. Obrigada, gente. E para Nildo também deseja uma nova semana abençoada, cheia de muitas bênçãos e alegrias para nós. Edilange também disse que eu estou maravilhosa com esse look lindo. Manda um alô para Diego Paiva. Ele tem um gostinho de anjo. Um beijo dia. Inclusive, está fazendo falta aqui no programa, viu? Eu vou chamá-lo, viu, Edilange? Convocar o Diego Paiva para participar aqui com a gente. Nilda Neites também. Bom dia para você. Uma semana abençoada. Joselene, bom dia. Rayo, uma excelente semana para você também. Dalva Soares. Rayo, uma mais bela flor. Pessoal, finalizar aqui. Está no comercial, mas é encerrado, hein? Os assuntos que precisamos saber. É ficar muito longo. Vou passar para outro vídeo. Não, 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 não.